O terceiro pelotão da Polícia Militar Rodoviária, com sede em Januária, prendeu uma pessoa e apreendeu um veículo na rodovia MGC 135, 139, em Itacarambi, na noite da última sexta-feira, pelo crime de clonagem e adulteração de veículo. Durante a abordagem, o condutor de uma motocicleta, modelo Yamaha YBR 125, de cor preta. Mas ao verificar a documentação, os militares perceberam a adulteração da placa, que dá referência a uma moto YBR 125, de cor azul. Segundo o APM, o fato configura clonagem e adulteração de placa. O envolvido foi apreendido e encaminhado à delegacia de plantão de Januária. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado de Januária.